Jotão, filho de Eusias, se tornou um rei muito poderoso e seu poder foi aumentando à medida que o tempo passava. Você quer saber qual a receita para esse poder? O verso 6 diz assim, Porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Há dois princípios fundamentais neste verso do capítulo de hoje. Primeiro, Jotão conhecia e praticava a vontade de Deus. Número 2, Deus, o rei do universo, era o rei do rei Jotão. Como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus? Lendo constantemente a sua palavra, a escritura. E como podemos praticar a vontade de Deus? Inserindo em nosso dia a dia os princípios que aprendemos na Sagrada Escritura. Amigo e amiga, todos nós buscamos a realização, o sucesso e não há mal nenhum nisso. No dia de hoje, reflita no segredo do sucesso de Jotão. Que Deus seja o seu Deus e que você conheça e faça a vontade do Pai Celestial. Bençãos para você.